No vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer esse efeito em uma foto para que possa ser utilizado como o logo do seu canal, perfil do Insta ou até mesmo em alguma arte que você queira fazer. Por isso não saia daí e venha conferir comigo passo a passo. Fala pessoal, aqui quem fala é Steve, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal onde toda semana venho trazendo conteúdos relacionados ao CorelDRAW no intuito de te ajudar a trabalhar com esta ferramenta tão utilizada por designers gráficos. Por isso já te convido a clicar no botão de se inscrever para não perder nada e ativar o sininho, assim o YouTube vai te notificar sempre que eu lançar um vídeo novo. Bom pessoal, o primeiro passo é inserir a foto que você quer transformar em vetor. Depois, no menu Bitmap, na opção Modo, você vai escolher a primeira opção que é preto e branco. No modo de conversão, caso não esteja aparecendo linha artística, você vai clicar e procurar por ela. O Limear é onde você vai dizer para o Corel o nível de intensidade dos detalhes que você quer utilizar. E isso vai depender da foto que você estiver utilizando. Então aqui não tem um valor certo. É você quem vai determinar. Encontrado o valor, aí é só dar OK. Concluída esta etapa, agora nós vamos rastrear a imagem. Você pode selecioná-la e ir pelo esse menu aqui na barra de ferramentas ou então na opção Bitmaps no menu superior. E aí nós vamos escolher o rastreio de contorno e a opção Linha Artística. E agora é só esperar que o rastreio termine. Quando terminar, você vai perceber que em algumas partes o fundo fica transparente e em outras ele fica na cor branca. Porém, nós precisamos que todo o documento fique com o fundo transparente. Então se isso acontecer, o que você deve fazer? Alterar a opção Cor do Fundo para Cor da Imagem Toda. Você vai perceber que todo o fundo da imagem vai ficar transparente. Aí agora sim, nós vamos clicar em OK. E por falar em clicar, já vou pedir também para que se você estiver gostando do vídeo, deixe aquele velho like, clique no joinha aí embaixo. Ajude o canal a crescer, levando esse conteúdo a mais pessoas. Mas enfim, depois de rastrear a foto, você pode apagá-la e deixar somente a imagem vetorizada. Assim, se você quiser utilizar em preto e branco, como está, já é possível. Mas também você pode fazer o seguinte. Você pode inserir uma imagem de sua preferência e transformar a parte da figura que é preta nas cores dessa imagem que você vai inserir. Eu vou fazer isso aqui e você vai entender o que eu estou falando. Inserida a imagem, aí você vai posicionar no local que você quiser. Aí você vai escolher direitinho e mais ou menos a posição onde você quer que as cores se transformem na imagem, no caso. E aí você chegou a esse ponto, você vai clicar na figura, segurar shift, clicar na imagem e no menu superior, na barra de ferramentas, aliás, em interseção, você vai clicar em interseção. Daí você pode apagar a foto, a imagem e o que sobrar vai ser exatamente aquela imagem vetorizada, só que com o fundo, já com as cores do fundo daquela foto que você inseriu. E aí se você estiver achando que está muito claro, você pode fazer o seguinte também. No menu efeitos, você vai em ajustar e curva de tom. Daí é só você ir mexendo até encontrar o posicionamento ideal que o efeito fica pronto. Mas e aí, o que você achou do vídeo? Espero estar te ajudando a se familiarizar um pouco mais com o Corel. Comente aí embaixo. Eu vou ficando por aqui. Na próxima semana estarei de volta com mais um vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até lá.